Ah, Linho comenta a censura que querem fazer no WhatsApp, né? Ah, é verdade, né? Político quando vê que tá perdendo, que já não tem mais chance, que existe a possibilidade de desaparelhar tudo que esses caras aparelharam, tudo de ruim que eles fizeram, né? Aí eles começam a inventar censura, né? Quando começam a censurar meios de comunicação da massa, né? Como, por exemplo, querem censurar o WhatsApp, né? E se censurar o WhatsApp, eu te dou uma dica, vai pro Telegram. O Telegram eles não vão conseguir censurar, porque o Telegram americano é gringo. É meio difícil de censurar. O Telegram é até muito melhor do que o WhatsApp. Telegram. Ah, Linho, pode até censurar o WhatsApp. Só não pode censurar os nudes, né? Aí já é demais, né? A censurar os nudes aí lascou, né, rapaz? Os grupos de futebol, dos amigos da cerveja, né? Tudo morre, né? Meu Deus, cadê? Meu Deus, como é pelada. Ah, não, bicho, um dia sim, um dia não, ele aparece. Vai, 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 popa. Ah, é o Pedro, pode pôr, pode pôr. Vai, 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 pôr. Coloque, coloque. Vai lá. Oi, Digninho, Bob Tripé. Ah, não. Tudo bem? Eu penso aí, Bobinha, né? A gente usa o Telegram faz tempo, né? A gente troca ideia, tudo, né? Manda aquelas fotos pessoal, né? Bom dia, Digninho. É que ele tá falando pro Diriches Magueira. Um abraço pra você e o Pedro imitador, meu caro. Tamo junto até as cinco da manhã. Empurrado nos políticos, vagabundos. Falou, meu amigo. Digninho, gostei muito da última postagem lá do canal, hein? PT verde e amarelo é a mesma coisa que o Mundial do Palmeiras. Não existe. Não existe. É, mas hoje tá difícil ser polícia no Brasil, né, cara? Tá horrível, Digninho. É, não tá fácil não, né? Aí vem aquelas pragas do Direitos Humanos. Ai, atirou. Daí o cara é bandido, matou, estuprou. Ai, porque você atirou nele. Ai, porque ele tava roubando, ele tava ameaçando. Aí vem o Direitos Humanos. Aí o policial é processado. Aí é uma droga, né, cara? É uma brincadeira de mau gosto. Mas tá certo, cara. É muito prazer sempre falar com policial militar. A minha família tem, é de muitos policiais militares, sabia? Tem um monte, viu? Tem um monte. Do exército também, né? Do exército. É, eu sou praticamente um militar, né? Você tá rindo do quê, Pedro? Pelo amor de Deus, né, cara? Você é uma Maria Mole, por favor, né, Digninho? Maria Mole, Pedro. Tá, você sabe qual era meu apelido no bairro em Osasco? Qual? Robocop. Ah, Digninho, por favor. Imagina você tendo que carregar aquele saco de cimento, Digninho, por favor. Sou robocópica. Ah, tá bom, então. O que é pior, policial? Lidar com bêbado, folgado. Hoje tem muita gente, né? Você vê uns vídeos aí levantando voz pra policial. Aí você vê uns vídeos nos Estados Unidos. O cara que tenta levantar a voz, ele já toma um burro na cara, meu. É verdade. Mas já toma uma pra ficar quieto na hora, né? Mas tá certo, viu? Olha, obrigado. Bom, Pedro, você nem falou que a gente tinha um amigo policial. É verdade, cara, policial, viu, meu? Mas por que você falou babando assim? Ah, cara, imagina aquele cacetete dele, cara. Pelo amor de Deus, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E você, esse cara aí, fica afrontando você, né? Esse pedro imitador, tá? Você falando com o senhor aí da farda, né? Que tá levando o nosso país aí pra frente. E você relatou, né? Que a sua família quase toda é militar. E você foi militar. E ele desdenhando de você. Olha, Pedro, sua sorte que não tá na época militar. A gente já tomava um burro na sua boca. E você era algemado na hora pelo Odiguinho, tá? Se você não lembra dos momentos que ele foi militar, então fecha a sua boca, cara. É, o quanto o exército me... Tinha uma mula com o cara no começo, né, mano? Na hora que o cara falou que era polícia militar, mano, você deu um break na zoeira, né, seu malandro? Não, pior que não. Tava falando normal, mano. Sério mesmo. Até porque eu sou um doce, né? Um doce. Imagina você fazendo uma flexão de Guinho, pelo amor de Deus. Cê não acredita, Pedro, que eu fui do exército, desbravei florestas... Guinho, pelo amor de Deus, cara, eu fico imaginando você fazendo uma flexão, cara. Cê não aguenta, cara. Vai, vai tirando... Beleza, vou pôr seu show de piada. Não, 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 parei, parei. Ah, então tá bom, então, seu gordão safado. Não consegue dar três passos em atacar asma ou falar que cê é policial ou que um dia foi do exército. Tão vergonha na sua cara, seu gordo safado. Não consegue dar três passos, imagina fazer um esportivo físico pra ser um policial. Toma juízo, seu gordo vagabundo. Ó, vou te falar uma coisa, meu amigo. Cê tá preso. Tá, cê tá preso. Essa semana tava quase morrendo aí. Pode passar aqui que eu vou prender você, viu? Ah, vou prender você. Ah, Pedro, não dá. Uma corrente do amor, Diguinho. Não, prender esse cara aí, né? Diguinho, qual que é a sua autoridade pra prender alguém, cara? Pelo amor de Deus, Diguinho, por favor, cara. É. Coloque-se no seu lugar. Chuck Norris não tinha também nenhuma autoridade, mas foi lá em Beirute e resgatou todos os americanos. Grande Chuck Norris, viu? Uma linda. Foi lá e resgatou todos os americanos. É, você tem cara mesmo de quem era do exército, né? Parece um tanque. Ô, Diguinho, cê ficou sabendo aí de uma notícia que o Cristiano Ronaldo, lá nos Estados Unidos, foi acusado de estupro? Eu ouvi alguém falar isso, cara. Agora eu só não sei que cara que ele agarrou, né? Cara, isso é tão... Meu, agora virou moda isso, por exemplo, igual na eleição do Trump, né? Que os democratas tentaram... O Trump no programa do Howard Stern falou assim, em 83, falou assim, é, eu comi aquela mulher lá e tal. Agora eu pergunto pra você, nessa época que todo mundo falava, né? Até hoje fala, meu, mulher fala coisa pior. Cê anda de trem, metrônibus, mulher fala coisa pior. Quem nunca falou que comeu? É, a gente ouve cada coisa. É normal. Cê já me ouviu falar? Lógico, é normal. A mídia pegou isso e transformou isso. Agora, meu, cê pega um negócio de oito anos, que aconteceu há oito anos, o cara transou com a mulher. Aí a mulher fala, não, ela foi um estupro. Então, quer dizer, como é que vai provar isso? Como é que cê joga a integridade do cara assim no lixo? Ele é um cara famoso, a mulher foi lá, de repente, foi lá e transou com ele. E agora, pra se aproveitar, como tá essa onda feminista, essa onda de mimimi, de aparecer, de causas, né? De inventar causas pra ser braço político de ideologia. Aí bota o cara numa enrascada dessa. Pô, é um cara que, bicho, até o Mike queria transar com ele. Foi lá bonito? Nossa, Mike. Eu tava brincando, Mike. Só pra lembrar. Mas isso é, isso tá acontecendo, igual, como é o nome daquele ator daquela série famosa, bicho? Que o cara acabou a série, foi afastado. Kevin Spacey? É o Kevin, não, não. É o Kevin Spacey. Kevin Spacey, sim. Depende, é o que ele assumiu, que ele assumiu a homossexualidade. Não, todo mundo sabia que ele era gay. É. E assim, aí um moleque, na época de 16 anos, foi lá, teve relação com ele, o cara com 40 anos só, né? Foi um estupro. E daí, meu, acabaram com a carreira do cara. E ele realmente se deu mal, né? É, então. Se deu mal entre todos, eu acho. E daí o diretor, que um dia escreveu um negócio lá do Guardiões da Galáxia, um negócio que mesmo, você pode interpretar do jeito que quiser, pode ser babaca ou não, mas ele escreveu, daí vem esses lacradores aí, e que acaba com a reputação do cara. Vai se ferrar, velho. Coisa idiota. Ah, não, aconteceu há 30 anos. Daqui a pouco, você já leu o livro do Marlon Brando, já? Não, não cheguei a ler. Cara, lê depois. Meu, o Marlon Brando era ferrado. No teatro, ele tinha uma peça que ele entrava com uma calça azul de moletom. Aí diziam que ele era muito avantajado, tipo um cavalo. Aí ele molhava a calça de moletom e botava o negócio de lado, assim. Cara, lascado isso. Nossa, o livro eu não sei se o que é do livro, mas o livro é muito leu. Não, mas é legal a biografia, é bem legal. Isso. Não, mas é legal. Não, mas é legal. E aí